Oi, herói! Herói! Que bom te encontrar no Parque das Cores! Uau! Que lindo pastéis! Herói, vamos pintar todos juntos? Sim! Muito bem! Oh, que bom desenho! Mas, está tudo sem cores! Vamos pintá-lo juntos? Sim! Muito bem! Vamos lá! Qual é o cor do rosto do Rog? Vamos adivinhá-lo! É de cor ro... Sim! É de cor rosa! Muito bem! Vamos pintá-lo! Muito bem! Continuemos! Qual é a cor da camisa do Rog? Vamos lá! É de cor verde... Sim! É de cor verde! Muito bem! Vamos pintar! Muito bem! Continuemos! Qual é o cor das calças do Rog? Vamos adivinhá-la! É de cor viol... Sim! É de cor violeta! Muito bem! Vamos pintar! Muito bem! Continuemos! Qual é o cor da grama? Vamos adivinhá-lo! É de cor verde... Sim! É de cor verde! Muito bem! Vamos pintar! Muito bem! Continuemos! Qual é o cor do tronco da árvore? Vamos adivinhá-lo! É de cor... Mã... Sim! É de cor marrom! Muito bem! Vamos pintar! Muito bem! Continuemos! Qual é a cor das folhas das árvores? Vamos adivinhá-lo! São de cor verde... Sim! São de cor verde... Muito bem! Vamos pintar! Muito bem! Continuemos! Continuemos! Hum... Qual é a cor do céu? Vamos adivinhá-lo? É de cor... Celeste... Sim! É de cor celeste! Muito bem! Vamos pintá-lo! Vamos pintá-lo! Muito bem, amigos! Nosso desenho ficou maravilhoso! Além disso, aprendimos muitas cores! Vamos nomeá-los? Sim! Hoje, pintamos com cor... Rosa... Verde... Violeta... Marrão... E celeste! Que lindo foi colorear desenhos com vocês, amigos! Aprender juntos é muito divertido! Certo, herói? Claro que sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Se quer mais herói, aperta aqui! Se quer mais herói, inscreva-se aqui! Sim!